Oi, meu nome é Jonas e eu tô aqui por causa que eu tenho um amigo e o nome dele é Lucas. Fala aí para as crianças ali, Lucas. Eu e ele vamos fazer um trabalho, quer dizer, eu e ele vamos fazer um filme ali do Jurex Park e vamos aqui! Pera aí, rapidinho, vira aí. Oi, gente. Tudo bem? Vai, pode vir. Então, os públicos chegaram para ver os dinossauros. Não, você teve que ficar embaixo que eles iam aparecer. Que amigo é tão interessante, esse amigo é tão interessante, né? Esse amigo é tão interessante. Que é o Lucas, né? Que é o meu amigo Lucas. E o dinossauro carnívoro. E tem um convidado especial. E tem um convidado especial. Ele é um convidado especial. Eu vi tudo. Então, vai ir para o público com o carro branco, ele viu o carnívoro. Mas, você pode falar. Nossa! Nossa! Esse dinossauro é legal. Esse dinossauro é legal. Não, fala alto. Esse dinossauro é legal! E vamos ver o dinossauro com a unha grandona. Vamos lá! Vamos lá! Esse carro aqui, olha. O leão veio. Veio. Viu. Vai. Foi. Uau! Uau! E vamos aqui para o dinossauro. E esse é o Triceractos. Já. O dinossauro branco é. Vá bem, que é de brincadeira. Ai, espera, Lucas. Estão gravando. Tá. Vamos lá, vai. E esse é o Triceractos. O carro de luxo, viu? Vai, Lucas. Você tem que pegar o carro de luxo. Vai. Vamos lá. E vamos aqui para o dinossauro da água. Não, Lucas. Deixa aí, olha. Deixa aqui, olha. Então o carro de cobra viu. Que o carro de cobra gostava mais. Você falou uau! Menino Jonas, você sabe de tudo de dinossauro, né? Eu sei. Também, meu amigo. Você também, né, menino Lucas? Menino Lucas, vale. Aí, vamos aqui. Aí. O dinossauro martelo. Esse já é o nosso terceiro episódio. O nosso... Peraí. Né? É. Esse é o dinossauro martelo. Ele usa sua cauda pra... Se proteger dos pegadores. Não, pra se proteger dos pegadores. Gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Todo dia, menino Jonas sabe tudo de dinossauro. Menino Lucas sabe tudo de dinossauro. Às oito e meia da noite. No... Na grubo. Tá bom? Tá bom. Então, esse é o dinossauro martelo. Ele... Ele tem uma cabeça de martelo. Olha, gente. A cabeça dele. Olha, gente. A cabeça. A cabeça que nem o martelo. O martelo de gente. O tamanho dele é grandão. Tem que ficar olhando pra câmera. O tamanho dele é grandão. Olha pra câmera. Olha pra câmera. Ele é grandão. Então, vamos lá. O avião... O carrinho preto viu o dinossauro martelo. Ei! Cuidado, vai. O carrinho preto viu o dinossauro martelo. E ele falou, uau! Uau! Esse dinossauro é legal. Esse dinossauro é legal. E... Vamos lá. E ele é muito bonito. Vamos lá. O pernodactyl. O pernodactyl. Ele tem um bico muito grande. E as suas unhas é muito grande. E as suas unhas é muito grande. E as suas asas, ele consegue voar. A asa é dele. E ele tem uma mão. Pra ele voar. E também ele tem uma cauda. E também ele tem uma cabeça. Olha a cabeça dele, gente. A cabeça dele é assim. Mas parece que ele é bacana. Agora apresenta, menino Lucas. Deixa o Lucas apresentar agora. Então o avião ajusta... Cala a boca. Deixa ele falar. Então o avião verde viu o dinossauro que voou. Tá bom. Agora deixa ele falar. Qual o nome desse dinossauro, menino Lucas? Olha daí debaixo. E no rex. E no rex. Como você sabia disso? Você sabe tudo de dinossauro, né? Sabe tudo, né? A pastinha, ele tem que comer. Ah, tá. Então, aquele ali é quem? Esse aí é o triceracto. Esse é o triceracto. Triceracto. E ele... E ela é a fêmea, né? Ela é a fêmea. Ela é a fêmea. E aquele ali é o filhoso triceracto. É o triceracto. Lucas, vem aqui e olha. Lucas, de cabeça. Então, a fêmea, ela deita pra ele mamar o leite. E esse aí é o macho. Olha os chifres dele. Parece que nem... Levanta, levanta. Levanta, cadete. Levanta. 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 É pra levantar. Fica ali em pé com ele. Esse aqui é o triceracto. Ele é o macho. Não chanta aqui não, Lucas. Só fica só em pé. Agora fala tchau, gente. Então, esse é o triceracto. Ele é o macho. Bom, gente. Olha pra câmera. Bom, gente. A nossa aventura acabou aqui. Os dinossauros... Sorrirem. Olha pra cá e sorri.